Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de português. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar no reforço, tá? Peguem na aula de reforço de vocês, peguem também o lápis e a borracha. Vamos fazer a atividade juntinhos hoje. A primeira página a tia vai fazer junto com vocês. E, depois, eu vou deixar o primeiro de casa. Ainda sobre o conteúdo lá, sobre substantivos próprios e comuns. Tudo bem, meus amores? Vamos lá? Então, vamos lá. Abra lá na página 62 para a tia. 62, 62. Abriram? Então, vamos começar. Gramáticas, substantivos próprios e comuns. Número 1. Observe as figuras abaixo e complete o quadro com substantivos próprios e comuns, tá? De cada uma. Lembrando, próprio, nome de pessoas, nome de cidades, né? O nome de uma escola, por exemplo, o nome de uma instituição. Pode ser também a marca de algum alimento, que tem que ser escrito com letra maiúscula. Tudo bem? E substantivo comum, né? Nomes comuns. Como a tia Nova já deu vários exemplos para vocês. O pincel, que a tia está aqui na mão. O livro, o lápis. É, por exemplo, o biscoito. É, um alimento, né? Que não seja a marca do produto. Ok? Então, vamos começar. Você tem aí no número 1, vários produtos. Você, primeiro, você tem um livro com o título Pinóquio. Você tem um pacote de açúcar, né? Com a marca aí, Cristal. Uma latinha de refrigerante, também com a marca escrito Coca-Cola. Você tem um saquinho, né? De leite. Tem o nome Kit Leite. A marca desse leite. E tem também um biscoito. Não é mesmo? Então, observe que a tia colocou aqui o quadro. Conforme tem o quadro de vocês aí no livro de reforço. O que eu quero fazer juntinho com vocês, para vocês entenderem. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse lado de cá, você tem a inscrição de um próprio. Aí, tem escrito até embaixo, assim que a tia escreveu, eu te coloco. Ó, a marca, tá? A marca. Vou colocar bem aqui, para vocês entenderem. Aqui, nós vamos se referir, né? A marca do produto. E nos substantivos comuns, a gente se refere a quê? Ao produto, tá bom? Qual é o produto? Então, a gente vai fechar esses quadros juntinhos aí. Pegaram lápis? Pegaram borracha? Se não pegaram, corre lá. Que dá tempo. Pronto? Então, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, a gente vai se referir a substantivo próprio, a marca, tá bom? A marca do produto. O primeiro que a gente tem aí é o livro. Qual é o título do livro, crianças? Hein? Que está mostrando bem na capinha aí. Qual vai ser o título desse livro? Pinóculo, não é mesmo? Pinóculo. O título do livro tem que ser escrito com letra maiúscula, porque é o substantivo próprio. Ok? Então, vamos escrever juntos com a tia, ó. Pinóculo. Na primeira trilha, ó. Pinóculo. Ok? Vamos escrever devagar. Agora, vamos para o segundo. Vamos primeiro para este quadro de substantivo próprio, tá bom? Agora, vamos lá para a tia do refrigerante. Qual é a marca desse refrigo aí? Hein? Coca-Cola, né? Então, vamos escrever aí, ó. Com letra maiúscula, não se esqueçam. Coca-Cola. Agora, junto, escrevam de vocês também. Coca-Cola. Agora, o segundo vai ser a marca do biscoito. Qual é a marca desse biscoito? Trelloso, né? Então, coloca aí, ó. Trelloso. Próximo. Se refere ao leite, tá bom? Que leite. A marca desse leite aí, ó. Que leite. A marca desse leite. Coloca aí de vocês. E o último vai se referir à marca do açúcar, tá bom? Açúcar cristal. Coloca aí a marca. Cristal. Pronto. Aqui nós preenchemos todos os substantivos próprios. Ok? Porque se não der tempo, criança, depois você pode estar voltando o vídeo, tá? Para trabalhar aí, responder essa fase no último partido. Agora, vamos para o substantivo comum. Vamos se referir a qual tipo de produto, tá bom? O primeiro foi o pinóculo, né? Que a gente colocou aqui o substantivo próprio. Pinóculo se refere a quê? Qual é o produto que está mostrando aí na imagem? O livro, tia. Então, vamos escrever livro. Livro. O segundo índio, a gente colocou Coca-Cola. Coca-Cola se refere a quê, crianças? Ao refrigerante. Então, vamos escrever refrigerante. Refrigerante. O próximo que nós colocamos foi o biscoito, né? Treloso, aromada e biscoito o produto. Produto, biscoito. E o que leite se refere a leite? São substantivos comuns. É a tabela que a tia está preenchendo agora. E o último aí? Açúcar que a tia falou, né? Açúcar. Açúcar. Aí, aqui a gente terminou o quadrinho dos substantivos comuns. Você se referiu ao substantivo próprio e substantivo comum. Trabalhamos a marca e o produto. E lembra o que a tia fez junto com vocês? Porque vocês poderiam se concluir nessa atividade. Então, eu achei melhor fazer junto com vocês. Lembrando, se não der o tempo de responder, crianças, voltem o vídeo, tá? Voltem o vídeo juntinho para conferirem a resposta de vocês. Ok, meus amores? Agora vamos para o número dois. Descubra os substantivos no caça-palavras e pinte de vermelho os próprios, tá bom? E de azul os comuns. Vamos lá. Você tem aí um quadrinho, tá? No caça-palavras, vocês vão descobrir. A tia Lágua colocou aqui, ó. De vermelho, você vai pintar para a tia Lágua todos os substantivos próprios. Quais são? A tia Lágua deixou o nome para ficar melhor para vocês e fazê-lo, tá bom? Depois você pode voltar ao vídeo para conferir. Vitor, Recife e Luana. Ok? Luana repete duas vezes aí. Você pode estar pintando as duas palavras aí. Luana de vermelho. São os substantivos próprios, tá? Procurem no caça-palavras que vocês encontram. Vocês são bem espertos. E de azul, você vai pintar para a tia os substantivos comuns. Nesse caça-palavras aí, você tem comum. Pobres, irmã, padeiro e sobrinho, tá bom? Somente esse. Aí, esses aqui, vocês vão pintar de azul. Se não der tempo, depois você volte o vídeo e confira o que foi a indicação da tia. Tudo bem? Com certeza que ganha conta, né? Então, vamos lá. A última aí dessa página, para a questão 3. Desculpa se deve, continue. Você tem um quadro em nome, tá? Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Um quadro em nome, que a tia Lágua tentou fazer aqui no quadro, para vocês ir acompanhando junto com a tia. Vamos lá. Você tem substantivo próprio e você tem substantivos comuns. Vamos, já com a tia a gente vai... A tia já colocou as respostas para vocês e fazer de vocês aí juntinho com a tia. Essa atividade não é dever de casa. É junto com a tia na sala. Tudo bem, crianças? Então, vamos lá. Fabiano, o primeiro que você tem aí. Fabiano é o nome de menino. Esse é o exemplo que o livro deu, né? Por quê? Fabiano é o nome de menino. Vamos agora para o próximo. Brasil. Brasil, crianças, é o nome de quê, hein? O nome de país, que é o país em que a gente mora. Tá bom? Então, você completa aí com o seu livro, país. Tudo bem? Deu para escrever? Deu. Vamos para o próximo. Recife. É o nome de cidade. Escreva aí no de vocês. Cidade. Ó, aqui a tia Laura deixou só uma sugestão, mas você pode estar colocando o nome do seu animalzinho aí, do seu cachorro, se você tiver. Eu coloquei o nome do meu, né? Tá bom, né? Bob é o nome de cachorro. Lembrando, você pode colocar o nome do seu animalzinho, ou o seu nome favorito. Tudo bem? Ana é o nome de menina. Tudo bem, crianças? Se vocês quiserem colocar também, né? Garota, mulher, também pode. São Paulo é o nome de cidade. E a tia também aqui deixou no último uma sugestão, mas você também pode estar colocando aí, né? Uma resposta muito pessoal aqui. São Francisco é o nome de um rio. Rio São Francisco. Ok, crianças? Essa atividade foi realizada junto com a tia, não se esqueçam. Agora, eu vou deixar aqui para a próxima aula um dever de casa para vocês aí no repouso, para vocês estarem treinando aí em casa, né? Na casa de vocês, que é bem tranquila essa matéria. Substantivo agora simples e composto, tá? Lembrando que substantivo simples é aquele que vem composto só com uma palavra, e substantivo composto vem com duas ou mais palavras entreligadas com o ife, tudo bem? Então, vamos lá. Página 64, dever de casa, no repouso, está anotado aqui no vídeo, tá bom? Dá para vocês olharem. O que vocês vão fazer no dever de casa? Leia aqui na questão 1. Você vai ler, leia o texto abaixo, circule de amarelo os substantivos compostos e de azul os substantivos simples. Leia o texto, tá, crianças, para estarem treinando a leitura. Então, questão 2, desembaralhe as sílabas e forme um substantivo composto, bem tranquilo, vocês vão conseguir. 3, junte as palavras do quadro, forme os substantivos compostos e escreva-os. Quer dizer, você tem um quadro aí que tem vários substantivos compostos, tá? Aí depois vocês vão ter que escrever todos eles aqui nesse quadro abaixo. Tudo bem? O dever de casa é tranquilo, né? Só uma fase mais que a tia passou, hein? Que bom, né, tia? Tá bom? Até a próxima aula, tá? Com muita saudades que a tia está aqui de vocês, onde eu vou estar fazendo a correção nessa atividade. Beijinhos, tchau! 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 O que é isso?